Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá bom? Aqui com a gente tá tudo bem. Um beijão pra vocês aí, tá? Que é vindo aqui do canal. E outro beijão pra vocês que é novo aqui no canal. Sejam bem-vindos! Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal. Não esqueçam de ativar o sininho aí do lado pra estar recebendo as notificações dos vídeos novos, tá bom? E no final do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha legal aqui pro canal, tá? Porque você deixando joinha, ajuda o canal, tá? E compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Então, meus amores, hoje eu vim aqui pra trazer... Tô enrolando tudo, né? Pra trazer um arroz com linguiça toscana, tá? É uma delícia. Fazem aí nas suas casas que você vai adorar. Tenho certeza, tá bom? Comer com uma saladinha. É rapidinho, meus amores. E pode ficar tranquilo que vai estar tudo na descrição do vídeo. Eu vou já começar... Já vou colocando na panela. Eu vou falando as quantidades, mas vai estar tudo aí debaixo dos carros, tá bom? Então, bora trabalhar. Meus amores, então vamos lá. Vou ligar a panela aqui, ó. Pra panela aquecer aqui. Eu vou colocar um pouco de óleo pra tá fritando, tá? Depois, se... Caso a sua linguiça for um pouco assim, que tiver um pouquinho de gordura, depois que fritar, se achar que ficou muita gordura, você tira, tá? Depois pra gente pôr o arroz. Por enquanto, eu vou colocar esse tanto aqui. Se ficar muito, eu tiro, tá bom? Agora, eu vou adicionar aqui alho e cebola, ó. Você coloca o tanto que você quiser, tá? Eu cortei um pouco de cebola, metadinha de uma cebola pequena e dois alhos, tá? Vou deixar dourar bem aqui esse alho, tá bom? Então, meus amores, na empolgação aqui, eu acabei pôndo o alho e a cebola antes, tá? Mas depois, vocês podem colocar depois, tá? Ó. Vamos colocar a linguiça aqui pra fritar. Aí, gente, vamos deixar essa nossa linguiça aqui fritar bem e dourar bem, tá? Aí, você pode estar colocando o alho e a cebola depois, tá bom? Aí, que na hora que não empolta aqui, eu acabei pegando o alho e a cebola e colocando, né, meus amores? Aí. Mas, vou deixar fritar aqui. Na hora que fritar bem, eu volto com vocês. Aí, meus amores, ó. Ficando bem. Aqui. Mais um pouquinho. Aí, a gente já vem colocando os ingredientes. Meus amores. Olha. Uma fritada bem aqui nelas. Meus amores, olha, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? A quantidade que eu tô colocando aqui. Mas, eu escolho colocar o tanto que vocês quiserem. Aqui na minha, eu cortei quatro gomos, tá? Eu deixei ela um pouquinho, assim, meia veladinha, pra poder não quebrar tanto, né? Então, aí, meus amores, eu vou colocar aqui, ó, três tomates cortadinhos em covo, tá? Vou colocar aqui meia cenoura ralada. Pode ficar tranquilo, vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui de milho, tá bom? Um pouco eu coloquei, tá? Se você gostar, vou colocar bastante. Tá vendo, meus amores? Deixa eu dar uma leve refogadinha aqui, rapidinho. Eu já venho com o arroz. Meus amores, agora eu vou colocar, ó, vou colocar aqui duas xícaras de arroz. Desmexi. Esse arroz com linguiça toscana, tá muito bom. Aí, a gente, vamos colocar os temperos a gosto, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, tempero baiano. E um pouco de pimenta do reino, tá? E sal, tá bom, meus amores? Vou colocar sal. O sal é a gosto, tá? Vamos deixar aqui, pra dar uma fritadinha nesse arroz também, né? Aparecendo que tem pouco arroz, mas não tem não, tá bom? É o mesmo frango. Às vezes parece que tem mais linguiça, mas ele vai cozinhar todos juntos. Deixar dando uma fritadinha aqui, pra gente colocar em sequência a água, tá? A gente vai adicionar a água, tá bom? Prontinho, meus amores. Agora, a gente vai deixar cozinhar esse nosso arroz. E a gente logo volta, logo que estiver pronto. Prontinho, meus amores. Eu desliguei a panela aqui já, tá? Aí, eu deixei descansar um pouquinho. Deixei descansar aqui um pouco, pra eles poderem dar uma soltadinha, tá bom? Descansando um pouco, ó. Ficou com uma cor bem legal. Olha. Então, vou colocar aqui um pouquinho de salsinha, tá? Cebolinha, que é a gosto. Aí, vocês... Se vocês não gostam, não precisa pôr, tá? Ó, gente, eu vou colocar aqui. Aí, meus amores. Eu vou colocar num refratarinho aqui, ele. Pra gente poder tá tirando aquela foto. E experimentar esta delícia, olha. Hum, tá quentinho. Então, bora lá. Eu espero que vocês já tenham gostado. Já vai deixando seu joinha. Aí, já. Pra você não esquecer, hein? Bom? Então, bora lá agora. Prontinho, meus amores. A gente já tirou aquela foto, né? Então, a gente vamos experimentar. Olha. Fica soltinho, tá? Aí, depois que você desliga. E deixa descansar um pouquinho, tá bom? Pra ele não... Pra ele poder acabar de cozinhar e secar mais um pouquinho, tá? Olha. Hum, tá um cheiro maravilhoso. Então, bora experimentar. Então, meus amores. Agora, a gente vai experimentar esta suculência de arroz com linguiça toscada. Olha. Ó, fica bem soltinho. Tá? Então, vamos experimentar, né? Muito bom. Hum, meus amores. E o espetáculo. Esse arroz com linguiça toscana. Tá, ó. Divino. Os amores. Fazem aí. Depois vocês voltem aqui. Comentem. Falem. O que vocês fizeram, tá bom? Deixa aí nos comentários. Pode ficar tranquilo. Que também vai estar confirmando aí pra vocês. Vai estar tudo na descrição do vídeo. A quantidade vai de cada um, tá? Às vezes você quer fazer mais. Então, só dobrar a receita. Dro... Dobrar a receita. Quando a gente fala rápido, eu enrolo. Tudo pra falar, tá? Então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no nosso canal. Faz parte aqui da nossa família. E aqui a receita é tudo simplinho pra... Pra... Que não tem segredo, né? Então, ó. Um beijão. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.